O que você faz? Bora lá Não é? É fácil Preciso demonstrar pra ela Que merece o seu tempo pra dizer O corpo das ideias novas E os lugares onde viajei Se ela botar fé na minha história Que é de morte no meu coração Vou receber o pano mais bonito De Iba e Lá de Madagascar Bota um bijavão de minha viola Com vontade de quem sabe onde quer chegar Reparei a flor no seu vestido Só que o que ele já roubou Pode receber E ela parou Olhou, sorriu Me deu um beijo E foi embora Não vi mais a gata Mas tenho minha gata Só pra me consolar Andei em sol Pela noite Cantei o creme E pros cachorros na rua Andei em sol Pela noite Cantei o verso daquele império Samba pra lua Andei em sol Pela noite Pela noite A flor que trouxe meu amor Foi, foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Pela flor Que trouxe meu amor Foi, foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Veja só A névoa branca que sai Por trás do bambuzal Será que ela me faz bem? Ou será que me faz mal? Eu vou surfar no céu azul De nuvens noidas Na capital do meu país Pra ver se esqueço Da pobreza e violência Que deixa o meu povo infeliz Veja a flor que trouxe meu amor Foi, foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Veja a flor Que trouxe meu amor Foi, foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Estou feliz agora This is my message to you Rise up this morning Smile with a rising sun Cheating little bones Without my dust and Singing sweet songs Melodies pure and true This is my message to you Singing don't worry About a thing Cause every little thing Is gonna be alright Singing don't worry About a thing Cause every little thing Is gonna be alright I mean it One love One love One heart Let's get it together And feel it all right One love One heart Let's get it together And feel it all right Let them all pass over Do you remind There is one question I'd really love to ask Is there a place for that Oh, bless you Oh, bless you Oh, bless you Oh, how is earth All mankind Just to say In some ways I wanna hear you sing One love What if, how is earth What if What if Let's get it together And feel it all right Oh What if What if What if Let's get it together And feel it all right I want to love you And treat you right I want to love you Every day and every night We'll be together With a rooftop over our heads We'll shed a shelter Of my single bed We'll shed the same room Where'd I provide the bread Is this love, is this love, is this love Is this love that I'm feeling Is this love, is this love, is this love Is this love that I'm feeling Is this love, is this love, is this love That I'm feeling, oh Ooh, ooh, ooh Obrigada.